Eu vou deixar a água A tua mão é o meu controle Eu vou deixar a água E o meu coração é o que eu vou deixar a água E eu assim também sei se equivocar Com os pecados te matam Porque me tem que a mi lado me acerque Se escribe na minha espada E assim quando dormís, quando caes Vou a caer e levantas E assim quando dormís, quando dormís, quando dormís